Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel. Oi gente, eu sou a professora Gabi. Seja bem-vindo ao quadro Se Liga no Portal, do programa Conexão Escola TV, elaborado pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Núcleo de Educação Conectada, o NEC, da Secretaria Municipal de Educação. Professora Gabi, fala um pouco mais do Se Liga no Portal. Gente, o quadro Se Liga no Portal vai apresentar para vocês as propostas de atividades que são postadas semanalmente. E o programa é dividido em dois blocos. No primeiro bloco apresentaremos algumas atividades dos anos iniciais do Ensino Fundamental e as atividades da primeira e quarta série da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Já no segundo bloco vamos apresentar algumas atividades do Ensino Fundamental anos finais e as propostas de atividades da quinta e oitava série da EJA. E só para lembrar, no Portal Conexão Escola você tem acesso a vídeos, animações e a outros recursos destinados à educação, para serem usados em atividades pedagógicas complementares para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. E são recursos produzidos por professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia e também de portais de domínio público e parceiros da SME. Então bora começar a falar da nossa primeira proposta de atividade, que é sobre história, que foi elaborada pela professora Lorena para as turmas do quinto ano do Ensino Fundamental, com o título Viagens Marítimas. Isso mesmo pessoal, sabemos que as grandes navegações foram expedições marítimas que mudaram a história do mundo, com o objetivo da descoberta de novas rotas comerciais e de novos territórios. Vocês sabiam que os europeus desbravaram os oceanos, ampliando o domínio do mundo? Isso aí Gabi, os portugueses, por exemplo, chegaram ao Brasil e exploraram diversos recursos. Um dos mais utilizados na exploração foi o pau-brasil. E sobre este assunto, bora assistir a um vídeo da professora Lorena sobre a exploração do pau-brasil. Vamos lá! Oiê! Eu sou a professora Lorena. Você sabia que a exploração do pau-brasil foi iniciada poucos anos depois da chegada dos portugueses por aqui? O pau-brasil é uma árvore nativa, típica da Mata Atlântica, e era chamada pelos tupis de Ibirapitanga, termo que significa árvore vermelha. A árvore pode alcançar até 15 metros de altura e é conhecida por ter galhos com espinhos. No século XVI, a árvore ganhou importância porque sua madeira era usada na construção de objetos. Mas a real importância do pau-brasil derivava da resina vermelha encontrada ali e era utilizada para produzir um corante que tingia tecidos. Quando os portugueses chegaram em 1500, logo identificaram que a árvore poderia suprir a demanda de corantes lá na Europa. E com isso foi iniciada a exploração. E por que o pau-brasil chama-se pau-brasil? O termo brasil é uma referência ao tom avermelhado da resina, que é encontrado ali na árvore. No idioma latino, significa cor de brasa ou vermelho. E com o passar do tempo e a popularização da atividade realizada no Brasil, o nome utilizado para se referir à árvore foi usado para mencionar a terra da qual ela era extraída. Nos primeiros anos da presença portuguesa na América, os nomes utilizados para se referir ao Brasil variaram bastante. Por exemplo, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, até chegar Brasil. E você quer saber quais foram as consequências da exploração intensa dessa árvore? Ela quase foi extinta, já que milhões de árvores foram derrubadas pelos portugueses. E olha só, o pau-brasil ainda é uma árvore em risco de extinção. O vídeo ficou muito massa, né pessoal? Agora, vamos falar sobre a proposta de atividade da professora Cristiane, que é sobre... Sobre... Matemática! Matemática! Para as turmas de primeira e segunda séries da EJA, com o título Tabelas e Gráficos. Gosto muito desse assunto. Os gráficos e tabelas são utilizados para organizar e sistematizar informações e dados de diversas temáticas. E na proposta de atividade da professora Cristiane, que está lá no portal, ela utilizou a temática Cerrado e usou diversos dados para compreender as questões ambientais do Cerrado. Uma excelente temática, né? Então, vamos acompanhar o vídeo feito pela professora Cristiane sobre tabelas simples e gráficos de coluna. Bora lá? Olá! Com certeza, você já viu dados representados em tabelas e gráficos. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre isso para você entender como são construídos. As tabelas são estruturas que auxiliam na organização de informações numéricas, para facilitar a leitura e a interpretação delas. Entenda como isso se constrói. As tabelas são formadas por colunas e linhas, nas quais estarão distribuídos os dados. Lembre-se, as colunas são verticais. Já as linhas são horizontais. A junção da linha com a coluna nós chamamos de célula e é dentro da célula que nós vamos escrever cada um dos dados da tabela. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos uma tabela com os registros do consumo de água de uma residência dos meses de janeiro a março. Esta tabela tem duas colunas e quatro linhas. Vejamos como se faz a leitura da informação que está na tabela. Aqui nesse exemplo, na primeira coluna estão relacionados os meses do ano e na segunda coluna estão relacionados os consumos de água mês a mês. O consumo de água é um valor numérico e representa a quantidade de água que foi gasta no mês. Nas linhas nós temos um par mês seguido da quantidade de água consumida naquele período. Sendo assim, a leitura será feita da seguinte forma. Primeiro mês seguido do consumo. Então vamos lá. Terceira linha, nós temos o mês de fevereiro seguido do valor 9. A forma correta de leitura é, em fevereiro, foram consumidos 9 milímetros de água. Simples, né? Agora vamos entender um pouquinho dos gráficos. O gráfico serve para ilustrar os dados que estão contidos em tabelas, facilitando assim a sua visualização, a comparação e a interpretação deles. Aqui nesse exemplo, nós temos um gráfico de colunas simples. Este gráfico está ilustrando o consumo de água nos meses de janeiro a março. Essas informações estão naquela tabela que vimos agora há pouco. E aqui estão representadas em dois eixos. Observe o eixo inferior ou horizontal. Nele estão os meses, ou seja, os dados da primeira coluna. No eixo vertical estão representados os valores da segunda coluna. Então, aqui estão os consumos de água em cada um dos meses. Na parte interna do gráfico, nós temos colunas em cores azul. Elas representam as informações das linhas da tabela. Então, aqui nós temos a quantidade consumida em cada um dos meses. A primeira coluna do gráfico se refere ao mês de janeiro e tem altura igual a 11. Está marcada no eixo vertical. A segunda coluna do gráfico se refere ao mês de fevereiro e a altura dessa coluna corresponde a 8, que é o valor consumido em milímetros cúbicos de água neste mês. É simples, não é? Bom, então é isso. Quem sabe este modelo de tabela te inspire a fazer registros mensais também. Isso pode ser interessante e te ajudar a fazer economia. Então, até a próxima! O professor Gabriel, estou aqui analisando a tabela da Superliga de Vôlei e sabe do que eu lembrei? O quê? Da proposta de atividades da professora Jordana sobre o vôlei, que é direcionada para as turmas da terceira série da EJA, com o título Conhecendo o Vôlei. Olha, eu adoro jogar vôlei. Apenas sou baixinho, mas eu gosto, né? E Gabi, você sabia que o vôlei é um esporte bastante conhecido, praticado e apreciado mundialmente? O objetivo do jogo é fazer a bola cair na quadra adversária, passando por cima da rede, ao mesmo tempo que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. Sei demais! Eu amo jogar vôlei. E sobre esse assunto, vamos assistir o vídeo que a professora Jordana fez. Vamos lá? Bora! Com vocês, a origem do vôlei. O voleibol, ou apenas vôlei, foi inventado em 1895, nos Estados Unidos, pelo professor de Educação Física William George Morgan. Surgiu de uma necessidade social e climática, dentro de um contexto elitista, para ser praticada exclusivamente em ambientes fechados, com o intuito de entreter e poupar fisicamente homens de negócios, entre 40 e 50 anos, que eram membros da Associação Cristã de Moços de Massa Chutes. Os norte-americanos, no final do século XIX, costumavam praticar determinados esportes, de acordo com as estações do ano. Assim, era comum praticar ao ar livre futebol americano e beisebol durante a primavera e outono. Já durante o inverno, era usual praticar ginástica calistênica e basquetebol em ginásios fechados. E dentro deste cenário, para aumentar as possibilidades de práticas durante o período de neve e oportunizar aos membros da Associação Cristã de Moços um esporte mais recreativo que a calistenia e com o menor desgaste e contato físico com o basquete, surge o vôlei. Batizado inicialmente de Minonete, uma mistura de basquete e tênis, o novo jogo começa a ser configurado como um jogo de rebater, utilizando a rede de tênis e a câmera da bola de basquete. A mudança para o nome vôleibol veio em uma conferência e foi sugerido, pois durante o jogo a bola permanecia em constante vôleio sobre a rede. Criado na Associação Cristã de Moços, nos Estados Unidos, o vôleibol foi primeiramente impulsionado dentro do país, com a inserção da modalidade nos programas de educação física das escolas norte-americanas. E devido aos núcleos internacionais da Academia Cristã de Moços e das Forças Armadas Americanas, o vôleibol se espalhou para outros países. Hoje, o vôlei é um esporte bastante praticado e apreciado mundialmente. Desde sua origem, o vôlei foi modificando regras, aperfeiçoando movimentos e deixando o jogo cada vez mais dinâmico, como o da atualidade. Nossa, muito legal esse vídeo, né? Ó, deu uma vontade de jogar um vôlei agora. Então, Gabriel, vamos aproveitar o intervalo para construir a nossa tabela de jogos de vôlei. E eu vou ganhar, é claro. Ah tá, vamos ver, né? Vamos ver. Mas enquanto isso, vamos para o intervalo e voltamos já já. Apoio 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 Obrigado.